Leitura da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade dessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 670-2019, em turno único, para qual designou o relator o deputado Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto... Projeto de lei 919-2019, primeiro turno, cria escolas bilingues em libras e português na rede pública estadual de educação. Autor, deputado Zé Guilherme, situação em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 2 ao deputado professor Cleito, relator ao deputado Duarte Bechir. Em discussão... É para encaminhar, senhor presidente. Ok, para encaminhar, para discutir. Deputado Bechir. Nós pedimos vistas ao presente do projeto de lei, 919-2019, de autoria do deputado Zé Guilherme, e estamos em condições de emitir o nosso parecer nesse momento. Ok. Então, em discussão ainda, o deputado Duarte Bechir vai fazer a leitura do parecer? Ok. Senhor presidente, ilustre autor, deputado Zé Guilherme, deputado Dr. Paulo, convidado, senhoras e senhores. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei 919-2019 cria escolas bilingues em libras e português na rede pública estadual de educação. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da pessoa com deficiência, de educação, ciência e tecnologia e de fiscalização financeira e orçamentária. Examinado pelo Inmarnente e pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei tem autoria de tela, autoriza o Poder Executivo a criar escolas bilingues em língua portuguesa de sinais, libras e português EEBS no âmbito da rede pública estadual de educação com vagas destinadas, em ordem de prioridade, a alunos surdos e surdos cegos, filhos ouvintes de pais surdos, conhecido pela sigla CODA, abreviação de Children of Deaf Adults, outros familiares de surdos e surdos cegos e demais interessados. De acordo com o projeto, as EEBS oferecerão a Libras como língua de instrução e comunicação e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. O projeto indica ainda os parâmetros para a organização curricular, a elaboração do projeto político-pedagógico dessas escolas, bem como a composição de seu quadro de profissionais. A implementação das escolas bilingues é uma das metas operacionais sugeridas no relatório sobre a política linguística de educação bilingue, para nortear a implementação dessa modalidade de educação. O relatório, lançado em 2014, foi elaborado pelo grupo de trabalho designado pelas portarias MEC-SECAD, números 1060, de 2013. A defesa da criação dos espaços de colorização, específico para surdo como uma das principais estratégias de educação bilingue, baseia-se na compreensão da identidade linguística. É preciso lembrar que o Decreto Federal nº 5.626, de 2005, ao regulamentar a Lei Federal nº 10.436, de 2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão no país, considera a pessoa surda aquela que, por perda auditiva, compreende e interage para o mundo por meio de experiências visuais. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada no Brasil em 2008, com a equivalência da Emenda Constitucional, por sua vez, dispõe que os Estados partes tomarão medidas apropriadas para facilitar as pessoas com deficiência em plena e igual participação no sistema de ensino e na comunidade. A Lei Estadual da Resolução, no âmbito da Estadual da Resolução de Secretaria, nº 2.748, de 2015, destoiou o grupo de trabalho designado a promover estudos relativos à educação bilíngua. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a matéria constante na proposta é extremamente relevante, mas verificou que alguns de seus dispositivos ferem disposições legais vigentes. Considerou ainda que cabe ao Poder Executivo Estadual, respeitadas as normas constitucionais e gerais sobre a matéria, estabelecer as diretrizes necessárias para o modelo de prestação de serviço de educação bilíngua no Estado. Estamos de acordo com as adequações promovidas pela comissão que nos precedeu e esperamos que as diretrizes propostas contribuam para orientar a implementação de escolas de educação bilíngua de surdos no Estado. Por fim, senhor presidente, senhores e senhores deputados, é oportuno observar que essa comissão, durante o período de apreciação do projeto de lei, realizou em 26 de novembro de 2019, uma audiência pública para debatê-lo e, na ocasião, as entidades representativas de pessoas surdas posicionaram-se favoravelmente à sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 919-2019, na forma do substituto número 1, apresentado pela CCJ. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, vice-presidente, deputado Atbechi. Encerra a sua discussão. Vou colocar, então. Os diretores me ligaram. Alguns. Primeiro, parabenizando a ideia. Eu sou Vilma Tias, da diretoria. Primeira coisa, parabenizando, viu, deputado? Porque é uma coisa que sonhamos há anos. Mas pediram para pôr duas coisas aí. Primeiro, o tempo da formação do nosso professorado, porque nós temos ainda no interior pouco professor com capacidade para isso. E, segundo, o tempo para implantação, porque, se não puser na lei, fica solto e nunca vai acontecer. Obrigada. Ok. Muito obrigado, dona Vilma. Para discutir, já foi discutido. Eu quero só encaminhar, presidente, o voto. Sim, para encaminhar. É só colocar em votação. Em votação, parecer, para encaminhar o deputado Duarte Bechi. Ok. Muito rapidamente. Eu dizia agora ao deputado Zé Guilherme a felicidade que foi recebê-lo aqui num dia em que ele foi convidado, por acaso, a estar na comissão e que ainda procurava uma comissão para poder participar na casa. E, quando ele viu esse ambiente, ele ouviu aqui as nossas primeiras propostas, os nossos primeiros debates, ele se sentiu tão em casa e disse-nos, eu me lembro perfeitamente, que ele tinha uma neta e que também era deficiente, e que ele gostaria muito de ajudar o Estado de Minas Gerais nessa direção, por viver em casa. Um exemplo que poderia contribuir para com o Estado e as outras pessoas com deficiência. Então, hoje, em mais uma das ações do Zé Guilherme, ele contribui oferecendo uma legislação importantíssima. Eu encaminho favorável, mas, ao mesmo tempo, parabenizo o autor, o deputado Zé Guilherme, pela proposição. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Fica aprovado o parecer do deputado Arte Bechim. Vamos passar, então, para a ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Dago, os deputados têm alguma matéria a ser apresentado nessa fase? Sem nenhuma observação? Ah, sim. Por favor, deputado Zé Guilherme. Seletivo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação das pessoas com doenças raras no Estado de Minas Gerais, tendo em vista o Dia Mundial das Doenças Raras. Deputado Zé Guilherme. Ok, então, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Presidência, então, já algum outro requerimento? Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão em 11 de dezembro de 2012. Então, eu coloco aqui como relator o deputado Arte Bechir e dispenso a leitura do relatório, viu, deputado? Muito rapidamente, senhor presidente, então, nós visitamos a secretária de Educação e estiveram conosco algumas lideranças que representam os professores designados, professores de apoio, mas o mais importante e que nós fizemos, vossa excelência não estava presente, nós aprovamos aqui uma moção de aplauso à secretária. E essa moção de aplauso, que nós fizemos a entrega a ela, ela tem muito a ver com a nova política da educação inclusiva, uma nova política da educação em favor das pessoas com deficiência. Nós tivemos com ela, juntamente com a Defensoria Pública, Ministério Público, e foi passado os caminhos que a educação especial passa a ter a partir de agora, de 2020, no nosso Estado. É uma mudança completamente oposta na direção que ia anteriormente. Se a educação caminhava aqui, a atual secretária fez isso. Não no sentido de retardar, mas de mudar os caminhos e de valorizar as escolas especiais. Nós tínhamos muito medo do Instituto São Rafael, que é destinado às pessoas com deficiência visual, acabar fechando uma escola que cabe perto de mil, tinha seis alunos matriculados na primeira série, um absurdo. E outras tantas. Vossa Excelência esteve visitando lá no Minas Lândia a Escola Francisco Salles, e Vossa Excelência também esteve, esteve no centro, em Diamantina. Agora, a política da pessoa com deficiência tem uma política séria e respeitada. Então, eu fui e fiz a entrega à secretária de uma moção de aplauso de minha autoria, e ela ficou muito agradecida e disse, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos alguém que nos auxilia, ou alguns que nos auxiliam. É a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Assembleia. A gente interage muito bem, nos respeitamos e nos conhecemos como unidos em favor da causa. Eu fiquei muito feliz de ela reconhecer o trabalho da comissão. Então, em síntese, a leitura está dispensada do relatório de visita, mas ela manda um abraço pelo reconhecimento e de estar inteiramente à disposição para debater qualquer tema, no ano seguinte, na busca de melhoria da educação inclusiva em Minas Gerais, presidente. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Aprovo o relatório. Tem, em cima disso, a reunião que tivemos quinta-feira, pena que o Cleiton está aqui, porque ele ficou encantado com a reunião que tivemos quinta-feira. O deputado Bechir, por exemplo, só um minutinho. Foi muito interessante, porque havia, estava acontecendo uma coisa muito triste, a guerra entre contratados e efetivos da educação especial. Então, a reunião foi muito rica, muito proveitosa, e chegou-se a uma conclusão de que esse documento que foi feito pela Secretaria de Educação sobre o contrato para 2020, ele vai ser refeito. Ele continha muitos erros, coisas graves que foram colocadas aqui na reunião, e o deputado Cleiton gostou muito também da reunião, nós estávamos nós dois pela educação especial. E a grande verdade é que, a partir daí, muita coisa vai mudar a voltar a critérios que é verdadeiramente educação especial. Estava aqui presente a diretora de educação especial, e ela parabenizou e pediu que a gente, quando fizesse reunião, não ficasse um contra o outro, o designado contra o efetivo. Mas que nós precisamos somar energias para as escolas, principalmente para as escolas especiais, que estão resgatando o seu conceito de educação especial. Então, pena que ele ia falar, eu estou falando em nome dele, porque foi muito boa a reunião, e esse pedido da diretora foi muito interessante. Ela nos disse que soube que havia um debate aqui, um contra o outro. Aí nós tomamos a palavra, tanto eu quanto o deputado Cleiton, e dissemos que o problema não é contra, é as coisas que não estão vindo claras da Secretaria de Educação. Foi por isso que ela falou que ia refazer todo o conteúdo. E, quando terminou a reunião, ela me chamou e disse que a secretária já havia dito a ela para me consultar quando tivesse alguma dúvida nesse âmbito da educação especial. Então, a comissão está muito bem vista, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, quando vier professores aqui, não deixarmos um contra o outro, mas somarmos esse pessoal. Obrigada. Ok. Muito obrigado pela fala, dona Vil. E vamos para o encerramento, cumprida. Só para o outro, presidente, rapidamente. Sim. Esse telefonema me faz comunicar a vossa excelência. É o Mário. O Mário é da PPMG, o Mário de Assis. Ele luta pela Lei 100 há muito, muito tempo. Desde quando ela sofreu a inconstitucionalidade, ele vem pelejando, pelejando, e agora restam perto de 2 mil servidores da Lei 100 adoecidos. Eu queria passar para a vossa excelência até com o intuito de esclarecer o que está acontecendo, para que os pares possam até depois compreender e opinar dentro daquilo que está acontecendo. O governo mandou para cá um PL que recebeu o número de PL 28. Por que um deputado não pode ser autor? Porque ele prorroga o prazo dos adoecidos da Lei 100. Isso quer dizer que o governo vai ter que pagá-los por mais um período. E a deputada Beatriz Serqueira, ela tinha um projeto tramitando, mas como havia vício na iniciativa, não podia ser de um deputado, o governo, atento que venceria em dezembro de 2019, a lei anterior, que era do governador Pimentel, e o governo atual manda para cá um projeto de lei. E, nesse meio que a gente está discutindo esse projeto de lei, nós tomamos conhecimento de que algumas pessoas foram tiradas da Lei 100 pelo seguinte motivo. Elas têm que fazer, doutor Paulo, e disso a vossa excelência entende, periodicamente tem que ir aos médicos fazer perícia. E algumas que foram ao médico, eu conheci um tal de senhor Francisco, foi ao médico fazer a perícia e o perito disse que ele estava apto a voltar a trabalhar. Quando declara apto, ele pode fazer um recurso. Ele entrou com recurso em fevereiro e, em junho ou julho, saiu o resultado da perícia. O senhor continua apto, o senhor não pode ir embora a trabalhar. O senhor Francisco foi embora, eu estou curado, mas desligado da Lei 100. Na hora, desliga, porque ele está apto. E a Lei 100 é para quem está adoentado. Desliga automático. Foi embora e havia algumas aulas oferecidas em designação e ele foi nessa escola concorrer. E a diretora, então, reconheceu pela sua experiência, o tempo trabalhado, que ele seria chamado para trabalhar, mas o senhor tem que fazer agora um teste de aptidão. Aí foi no teste de aptidão. Estava doente e quase morreu no dia da perícia, para entrar para trabalhar. Mas o senhor não podia estar trabalhando. Mas o Estado disse que eu estou bom. Não, o senhor não está, não. O senhor vai embora e vai tratar. Aí o senhor Francisco sai para fora, olha para um lado, não tem Lei 100 mais para ele. Olha para o outro, ninguém dá mais emprego para um homem doente. Ele foi desligado e não tinha como voltar. Vejam bem que covardia. E nós estamos brigando por esse PLC. O governo agora entendeu e nós fizemos uma emenda que permite que essas pessoas que foram desligadas por estarem aptas e que tiveram a sua saúde abalada, que perderam a capacidade laboral, possam fazer uma nova perícia e serem reintegrados definitivamente na Lei 100. Então, isso nós vamos votar amanhã, mas já está na Assembleia para votar amanhã. Então, ele vai ter o direito, depois que nós aprovarmos aqui, eles vão ter o direito de recorrer e poder fazer uma nova perícia. O que não pode fazer atual, porque nós não aprovamos a lei. O que está vigente hoje, ele está fora. O caminho que nós estamos abrindo é que, depois que aprovar aqui e o governo sancionar a lei lá, passa a ser uma lei. Dentro dessa mesma lei, nós chamamos a atenção do governo, porque nós estamos aqui de passagem. Vossa Excelência pode disputar a Prefeitura de Belo Horizonte, vir a vencer, embora não vai estar aqui no final desse mandato. Como também, qualquer um de nós podemos ser derrotado e não estarmos aqui no mandato seguinte. E a lei que o governador mandou para cá, e era a ideia inicial do projeto da Beatriz, dava a eles uma sobrevida até 2022. 2022 é o ano de final de mandato, a entrada de governo novo em janeiro. Eu pedi ao governo, fiz a emenda passando para final de 2023. E isso também foi acertado com o governo. Amanhã, então, nós estaremos, além de prorrogando todos os adoecidos continuarem recebendo o Estado até 2023, estaremos abrindo a porta para os doentados que hoje perderam a capacidade laboral, não conseguem nenhum trabalho e estão fora da Lei 100, voltar a perceber do Estado a sua remuneração, fazer parte do IPSENG, ou seja, reestabelecer a sua vida através da Lei 100. Então, foram duas conquistas extraordinárias. Eu estou muito feliz por esse trabalho ter nascido nessa comissão, nasceu aqui, e por que não nasceu, por exemplo, na Comissão de Educação? Porque os efeitos dessas pessoas têm a dizer com a pessoa com deficiência, todos adoecidos. Então, tanto poderia ser lá como cá, mas como lá não tomou uma decisão rápida, essa comissão se atentou para o problema, chamou para si a responsabilidade, nós fomos na AGE discutir com eles e hoje eu posso dizer que essa comissão venceu, venceu uma grande parada, uma grande luta e que amanhã, quando for lida as emendas no plenário, eu vou ressaltar a união, o esforço e o trabalho dessa comissão em prol da Lei 100. Foi uma vitória e tenho certeza que culminará amanhã no plenário extraordinário dessa comissão. Então, eu queria dizer que cada vez mais eu me sinto muito feliz por continuar fazendo parte desse trabalho e ter recebido vocês nesse novo mandato, ombro a ombro, braço, braço, mão com mão, juntos na mesma direção, presidente. A gente queria deixar essa explicação, a vossa excelência, do que está acontecendo. Obrigado. Muito bem, nosso deputado Duarte Bechir, parabenizo o trabalho realizado e agradeço também hoje a nossa última reunião de 2019, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui lado a lado com você, com o deputado Zé Guilherme, deputado Paulo, professor Cleito, que tem somado tanto nessa comissão e fazendo esse balanço, você apresentou agora o balanço nesses últimos meses e a gente pega, resgatando lá em janeiro, tantas conquistas essa comissão obteve, então um sucesso e realmente agradecer essa convivência e foi através dessa união, desse aprendizado e dessa construção em conjunto, aqui a maior parte dos membros, quatro membros do primeiro mandato, vossa excelência já vem de mandatos anteriores, isso veterano, e somou muito na continuidade como vice-presidente e a vida é um eterno aprendizado. Eu falo que o bom professor é aquele que é um eterno aluno, não é, Zé Guilherme? Então, a gente aprendeu muito na comissão, quando eu assumi como presidente, foi um desafio, como o Zé Guilherme também, presidente da comissão de esportes, a gente que está no primeiro mandato, foi assim na Câmara, quando eu cheguei vereador, assumi também lá a presidência da comissão de educação na Câmara, então é um desafio, a gente construindo, aprendendo e a sua convivência contigo, deputado, foi fundamental para o sucesso dessa comissão, tenho só a agradecer a amizade, agradecer todo o apoio aos novos deputados e tenho certeza que 2020 será um ano profícuo, um ano de ainda muitas conquistas, não é, dona Vilma? E na pessoa da dona Vilma, agradeço todos aqueles que passaram por esse plenário, que passaram nos debates, nas audiências públicas, que realmente, sem a presença de vocês, dona Vilma, de todos os participantes, essa comissão não teria avançado. Antes de passar, só deixar aqui, então, o deputado Zé Guilherme fazer o uso da palavra. Senhor presidente, com muita alegria que chegamos hoje à nossa última reunião anual. Eu não tenho sombra de dúvida, senhor presidente, caro deputado do Arte Besti, claro, deputado doutor Paulo, e a audiência do grande amigo, deputado professor Cleito, que esta comissão foi a comissão que mais produziu no semestre. Nós enfrentamos vários desafios na saúde, na educação, na mudança de leis, e tenho certeza absoluta que a produção dessa comissão foi muito acima até do esperado. Nós nos dedicamos todos os componentes dessa comissão, trabalhamos arduamente e com muito afinco. E os quatro novos deputados que chegaram, eu, você, o senhor presidente, deputado Paulo e deputado Cleito, encontramos no deputado do Arte uma vitalidade sem tamanho, conhecedor, e, na maioria dos casos, nos norteou o caminho que iríamos seguir. Então, acho que foi um casamento perfeito, esse novo ânimo na comissão, com a experiência grande do deputado do Arte Besti, mas quero ressaltar, senhor presidente, que, sob a sua condução, essa comissão obteve resultados fantásticos, fantásticos em todos os setores que nós nos propusemos a trabalhar. parabenizo a todos, em especial a nossa companheira, que é a sexta componente da nossa comissão, que é a professora Vilma, e quero deixar aqui também a todos vocês um Natal com muita paz, muita harmonia, e que nesse intervalo aí a gente recupere as baterias para, no ano que vem, a gente enfrentar os novos desafios aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Vale aqui também ressaltar e agradecer todo o trabalho da nossa assessoria, de todos aqueles que compõem, as meninas, os meninos aqui, Fernando. Sem eles nós não conseguimos caminhar. Nós conseguiríamos chegar até aqui. Então, muito obrigado de coração por todos. Desde a técnica de som ali, sempre atento ao nosso trabalho aqui, ao áudio, desde a relatuar aqui a redação, todos os componentes da nossa assessoria, que estão de parabéns e nós desejamos todo sucesso. Muito obrigado, dona Vilma. Vamos então, sim, para terminar, dona Vilma. Deputado Bechim, eu queria dizer ao senhor, se o senhor lembra, como se fosse aqui agora, a nossa reunião da Lei 100, aquela senhora que colocou aqui na mesa uma montanha de remédio. De medicamento, é. Olha, até isso a gente pôde fazer. Eu cheguei perto dela, depois da reunião, e conversei com... Estou emocionada. E conversei com ela. Falei, minha filha, vai ao médico. Reveja. Isso aqui é utopia, essa montanha. Era uma montanha, gente. Então, a gente fica pensando o valor de uma comissão unida e que dá ao povo a condição de ser presente. Então, se a comissão da Lei 100 chegou onde chegou, e a gente está vendo aí na comunidade a quantidade de pessoas que estavam precisando dessa palavra amiga da Lei 100, aconteceu. Então, a gente está muito feliz de ter estado aqui. E não perdi tempo. Eu sinto que foi uma riqueza estar aqui e ver o entusiasmo de vocês e ver o que mudou na educação especial neste ano. A gente que está aí há anos na educação, estou com 40 anos de educação especial, posso dizer que eu nunca vi um desabrochar tão grande e tão rápido, porque não foi demorado, foi rápido. No ano, nós viramos do avesso muita coisa. E, para mim, o mais importante é nós termos conseguido jogar no lixo, desculpe a expressão, a contratação que estava vindo aí, toda cheia de misérias, de coisas indevidas, e que a própria diretora falou para nós aí na reunião. Vamos mudar porque realmente vocês estão com a razão. Então, deputado, a gente acha que a Assembleia está mudando, sim. Eu tenho falado isso na Arquidiocese, em todo lugar que eu ando, o quanto que a Assembleia mudou. Mas eu falo a partir desta comissão, como esta comissão fez o novo na Assembleia acontecer. E eu tenho escutado de outros deputados que vocês têm influenciado na Assembleia. Talvez vocês nem tenham essa notícia que eu tenho. E isso é muito bom. Sinal de que vocês estão mostrando uma nova bandeira, um novo jeito de ser. Então, parabéns a essa comissão, sim, que nós possamos, em 2020, pôr no chão aquilo que está errado e realmente avançar. E essa casa da Escola Bilingue, como os diretores estão felizes. Esse é um sonho nosso de muitos anos. Muito obrigado, dona Vilma. E não conseguimos. Obrigado e parabéns a vocês. Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata, encerrando os trabalhos.